Ricardo Goulart com o Egídio, cruzamento para a área, era para o Vinícius Araújo, chega de cabeça para tirar o Cris. Ricardo Goulart disputa de novo, Juninho adiantou demais a bola. Lucas Silva vai pegar de longe, gol! Golaço, golaço de Lucas Silva, do Cruzeiro! Com 21 minutos, o garoto Lucas Silva pegou de fora da área com rara felicidade. Confusão, Rogério. Olha lá, como ele pega firme na bola, acerta o ângulo do goleiro Diogo Silva e sai para comemorar o quarto gol do Cruzeiro. Quatro para o Cruzeiro, três para o Vasco, segundo gol do Lucas Silva no jogo. E que confusão foi essa, Josino?